A vazão do rio Meia Ponte hoje é de 6 mil litros d'água por segundo. No mesmo período do ano passado, eram quase 4 mil litros. Mesmo sendo melhor que em 2022, o sinal de alerta já está aceso. O monitoramento do rio é feito pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Apesar dessas chuvas que nós tivemos nos últimos dias, que colaboram para uma manutenção da vazão do rio Meia Ponte, ele ainda passa por uma situação onde nós estamos em estado de alerta para o rio Meia Ponte. As chuvas mais intensas que molham o solo e abastecem os rios como o Meia Ponte só devem começar para valer no finalzinho de outubro, começo de novembro. Até lá, a vazão dos rios só vai diminuindo. Para evitar problemas como o racionamento de água, por exemplo, a população precisa começar a fazer sua parte agora. É importante que a população tenha consciência de usar a água de maneira consciente, por enquanto, até que tenhamos novamente o nosso período de chuvas retornando.